Fala família de superação, tudo bem com vocês? Mais um vídeo pra vocês aí, sejam todos muito bem-vindos Senhora da Gonçalves aqui no Aquapark WD Bom, hoje galera, hoje estamos num dia de sábado aí, um dia de sábado chuvoso Ó como que tá o tempo todo fechado aí ó Porém, estamos aqui no Aquapark e vamos fazer o que hoje? Vamos aproveitar o dia pra fazer a limpeza do carrinho né Como não tem movimento hoje, tá bastante fraco, o pessoal ainda não chegou Mas acredito que vai chegar bastante gente aí Então a gente vai aproveitar pra limpar o carrinho E vou mostrar um pouquinho do parque aí pra vocês aí Conhecer um pouquinho mais o Parque WD aí, o Aquapark aqui de Rio Real Eu estou aqui com meus olhos aqui ainda um pouco com alergia, tá vendo? A minha alergia ainda não foi embora Tá bastante complicado pra mim aí fazer vídeo Porque os olhos tão bastante irritados Eu só tô na base de medicamento, mas Eu creio que logo logo eu vou descobrir o que é E eu vou ficar totalmente curado aí Tô suspeitando de alergia alimentar Eu não sei Vá acompanhando os vídeos aí que vocês vão ver E agora, vamos dar um rolezinho aqui nesse clube Essa aqui é a piscina semiolímpica aí, tá vendo? Uma piscina bastante da hora E aqui, a gente estamos fazendo a limpeza do carrinho E eu vou mostrar um pouquinho ali pra vocês ali Cada cantinho desse Aquapark aí pra você conhecer Você que não conhece ainda, beleza? Por isso que é muito importante Você que não tá inscrito ainda no canal Se inscreva no canal Tem vários vídeos aí sobre o Aquapark E também tem todo o conteúdo que eu venho fazendo aí Meus vlogs, minha história, minhas aventuras Enfim, tem muita coisa legal Então vale muito a pena você se inscrever no canal aí E vir acompanhar o Jonathan Gonçalves aí No canal Superação, beleza? Já batemos 5 mil inscritos E já tô pertinho de monetizar o canal Então conto com a ajuda de vocês aí Bom, galera, esse aqui é meu carrinho de churros Churros, o louco O melhor churros da região É um carrinho bastante legal aí, ó Tá vendo aí? Nós usamos esse bujãozinho pequenininho aqui, ó E hoje é o dia de limpeza do carrinho aí Como não tem movimento A gente vamos aproveitar e vamos tirar um pouco Dessa sujeira aqui, dessa gordura, né? Porque ele pega bastante gordura aqui, né? Onde que frita aqui, ó Ele fica bastante manchado, tá vendo? Lembrando que a gente limpa todo dia Mas é bem trabalhoso, viu? Temos aqui as bombas Que a gente também vai limpar tudinho, né? Aqui tem espaço pra 3 bombas de doce Uma tá guardada que eu não uso E esse aqui é o meu carrinho de churros, tá vendo? É o carrinho de churros aí Onde tá aqui no Aquapark WD Essa peça aqui é o cilindro No próprio carro, né? Que vem um cilindro junto Só que eu não uso ele Eu cilindro a massa todinha em casa E trago nas bandejas Então o cilindro ele fica Pra mim ele fica inútil Mas é um carrinho bastante legal E esse é o carrinho Do churros do louco O melhor churros da região aí, ó E agora a gente vai fazer a limpeza nele E vamos deixar ele todinho limpinho Bom Vamos aqui Mostrar um pouquinho esse Aquapark pra vocês aqui, ó A piscina aqui do balde maluco, galera Olha só que da hora, ó Aqui é o balde maluco Ele enche E a galera toda se diverte Quando a água cai aqui, ó É muito legal Hoje a piscina tá bem legal Porque, ó Ela tá completamente cheia, tá vendo? Tá lotada, 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 mano Muito da hora Muito da hora mesmo Vamos dar um rolezinho aqui Eu vou pegar um depoimento ali Do piscineiro aqui Aqui tem todas as mesas aí, ó Ao fundo aqui é a piscina infantil, né A área infantil, a área kids E vamos aí, ó Vamos dar esse rolezinho aqui No Aquapark Com certeza A piscina cheia é muito linda, gente Olha só Lotada, lotada, hein, mano Eu acho que daqui a pouco Eu vou dar um timbum aí, mano Gente, olha só que maravilha Ó Uma delícia Aqui no Aquapark WD, galera Olha só o pé de manga que tem Olha só isso Lotado As mangas caem no chão Se perde Tem muita manga Muita manga aqui Lá atrás também tem outra Aqui atrás, ó Tá vendo? Outro pé de manga E aqui direto, gente Direto, direto, direto A coisa mais gostosa Que tem pra fazer aqui É pegar uma manga E ó Hum Se deliciar E aí? Quem gosta de manga aí? Deixa no comentário aí Porque essa daqui tá boa Porque essa daqui tá boa, viu? Hum Olha o tanto de manga aí no chão Gente, ó Olha aí Então muita gente Vem aqui no Aquapark também E acaba com a Acaba saindo carregado de manga Com a sacola cheia Ou pega a sua manguinha E chupa no parque mesmo É a coisa mais gostosa do Do mundo E aí? Hum Isso aqui tá uma delícia Bom, vamos continuar dando uma volta Aqui no Aquapark Bom, galera Aqui é a entrada do restaurante Aqui, ó Do Aquapark WD Onde você vai poder Desfrutar De um buffet Totalmente completo Aí, ó E aqui também Temos o paredão do som Aqui, ó Inclusive Quero deixar essa divulgação aí Pra quem quiser Alugar, evento Fazer festa Olha só que paredão Muito louco aqui, ó Aqui é onde o bicho pega Tá vendo aí, ó Pra quem quiser contratar aí, ó Telefone na descrição Falar com o gordo do som Paredão aqui é top demais, galera, ó Está bem aqui do lado da área Kids Dos menores aqui Tá vendo aí, ó Então pra quem quiser contratar aí, ó Paredão do som do gordo aí, ó Fazer na festa Em todo local aí, ó E agora, galera Nós vamos ver aqui, ó Vamos conhecer ele aí Aqui o equipamento dele, ó Equipamento totalmente profissional Tá vendo aí, ó Top, hein Aqui é som pra você fazer uma festa Muito top mesmo Dando continuidade aqui, ó Aqui é a área onde que Você pode estar tomando aquele sorvetão da hora, ó Ó Então é um clube completo aí, ó Aí, ó Vários tipos de sorvete aí E claro, né Não pode faltar Aquele churrasco Tô aqui com o meu amigo Gordo do som Que também manja aqui no churrasco Ele que Bota a churrasqueira pra Passar aqui, ó Tudo bom, amor? Pra quem quiser alugar Fazer um evento Uma festa aí É só chamar na descrição, não é não? É O som é completo Na hora E aqui que o bicho pega? Pega aqui Gente, ó Logo mais vai ter o vídeo Do churrasco aqui Do Aquapark WD Um churrasco totalmente completo aí Que aqui, ó Esse aqui manja de carne O bagulho é doido E é aqui que o bicho pega, ó Deixa eu só dar uma palinha pra eles aqui Vamos ver a bandeja aqui Aí, galera, ó Ele que prepara tudo aí, ó Ele que é encarregado aí da churrasqueira Do almoço do pessoal O bicho pega Vocês vão poder ver aí, ó Suíno Aqui é o suíno Carne de porco E as picanhas aqui, ó Aqui é boi Ó Aqui é variado, né? É Picanha, boi Picanha tá ali A picanha Vamos ver a picanha Vamos ver a picanha Aqui Olha só, gente Agora você imagine Como que isso aqui fica Essa churrasqueira aqui, ó Filé mignon Au aio Olha só, gente Olha só Ó, ele que prepara tudo, viu Filé mignon aqui Os cortes, ó Filé mignon O alho Rapaz Aqui Aquela menininha Maminha Picanha Tudo preparado pra amanhã É, tudo preparado Olha só, galera A picanha Ave Maria E na verdade é amanhã Que é o dia de domingo Que o bicho pega, né? É A hora Cê é doido Chega pra cá Chega pra cá Bom, galera Depois de nós ver Todo esse tipo de carne aí Que o churrasco daqui Cê pode ter certeza É um dos melhores churrascos Que tem aqui na região da Bahia Em Rio Real Onde fica o aquapark aqui O almoço é garantido Mano Foi eu ver essas carnes aí Começou dar fome Então eu vou voltar Pro meu carrinho aqui A gente já terminou De limpar tudinho O aquapark Infelizmente hoje Tá vazio Não tem muito movimento Mas mesmo assim Eu já consegui vender Alguma coisinha E eu vou ficando por aqui Faça o convite Fique ligado no vídeo Porque vai rolar O vídeo do churrasco Do aquapark aqui Eu vou mostrar tudo A churrasqueira lá Que quando o bicho Tá assando O churrasco Pega fogo mesmo lá, hein? O bagulho é doido Então fique ligado no vídeo Você que tá Tá novo por aqui Se inscreva no canal E venha fazer parte Da família Superação Beleza? Lembrando Quem quiser contratar Um churrasqueiro aí Quem quiser contratar Um som top Pra sua festa Pra seu evento Casamento Contrate O gordo do som O gordo do churrasco aí Vou deixar o telefone dele Na descrição E você pode tá chamando ele Pra fazer o seu evento aí Beleza? Até os próximos vídeos E agora eu vou almoçar Tchau, tchau